Olá, consultorias! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Nós estamos continuando hoje o assunto que nós falamos no nosso último encontro, aqui ao meio-dia, onde eu falei sobre os cuidados no recebimento dos alimentos. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados no armazenamento dos alimentos. Nos serviços de alimentação, uma etapa depende da outra, porque nós estamos focando em segurança do alimento. E ele passa por várias etapas, desde a chegada do estabelecimento até ele estar ali no prato do cliente. Todas essas etapas requer cuidados específicos, para que a gente consiga, então, manter em todas essas etapas qualidade e segurança, tá? O armazenamento é uma etapa muito importante que a gente também precisa ficar de olho, cuidar, implementar controles e monitorar, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje. Douglas, Mel, Terezinha, Débora, Dani, Pathy, Iago, Erika, Joana, Gilmara, Daniele, Emily, Erika, Ianka, Jiu, acho que é Jiu, Lê, Imunisa, Mari, Sui, Lucas, Rafa, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom dia! Bom, primeiro quero desejar uma ótima quarta-feira para você, bom almoço! Esse é o nosso encontro aqui no meio do seu dia, nessa pausinha do dia, para a gente poder estudar, aprender, para a gente falar de consultoria, tirar dúvidas e aplicar aquilo que a gente aprende aqui no nosso trabalho, nas nossas consultorias, tá? Ontem foi feriado e nós não tivemos o nosso encontro, mas hoje estamos voltando aí com os nossos encontros ao meio-dia, tá? Falamos, então, no nosso último encontro sobre cuidados no recebimento, né? Então, nós falamos de tudo o que a gente precisa analisar no recebimento, a importância, né, dessa etapa onde o alimento chega no estabelecimento e nós precisamos monitorar tudo, validade, característica, integridade da embalagem, e temperatura, para que nada disso interfira na segurança e na qualidade do alimento nas próximas etapas, porque nenhuma etapa corrige a outra, tá, gente? Então, erros cometidos numa etapa, a outra etapa na sequência, não consegue corrigir. Então, nós precisamos evitar os erros, tá? Impedir que eles aconteçam. Quando nós estamos falando em segurança dos alimentos, nós estamos falando em minimizar riscos de contaminação, minimizar riscos de falhas, porque a gente não tem essa possibilidade de errar naquilo que o consumidor vai consumir, né? No que o cliente do nosso cliente de consultoria vai consumir. Ele tem que consumir um alimento seguro sempre. Então, nós não temos oportunidade de erros, margens de erros. Nós temos que fazer sempre certo. E os cuidados no recebimento, eu falei no nosso último encontro, então. Depois você corre, dá uma olhadinha aqui, porque ele tá aqui no meu Instagram, tá, pra você assistir. Aqui também a conexão tá tudo bem. Tá, que legal, Lucas, saber que você tem o livro. Boa leitura aí pra você, que ele possa estar te ajudando aí nas suas consultorias. Bom, nós vamos falar agora de armazenamento. Por que que é importante a gente cuidar do armazenamento? Porque é aquele momento em que o alimento está aguardando a etapa de preparo, né? Então, a gente recebeu, analisou tudo, e agora ele foi encaminhado ali para uma prateleira, para uma geladeira, uma câmara fria, um freezer, né? E essa etapa precisa manter esse alimento seguro por alguns dias, algumas horas, depende muito do fluxo de cada lugar, até que ele seja preparado, que é o assunto que nós falaremos no nosso próximo encontro amanhã, tá? Então, amanhã, meio dia, a gente se encontra, e eu vou falar sobre os cuidados do preparo. Mas o armazenamento é esse momento em que o alimento está ali, né? Aguardando, então, o seu destino, o seu preparo para consumo. E quais são os cuidados que nós temos que ter aqui? Primeiro, que a gente tem que conservar esse alimento íntegro, seguro, e dentro da validade, né? Então, vamos falar um pouquinho de estoque seco, tá? Alimentos que não precisam ir para a geladeira, tá? Alimentos que não precisam ir para um freezer. Deixa eu ver aqui. Fui fazer a visita técnica em uma confeitaria e levei um surto. Infelizmente, a vigilância sentada é fácil. Eita, daqui a pouco a gente fala sobre isso, Marilu. Então, é... O estoque seco, a gente pensa que não precisa de tanta atenção, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com a forma como está armazenado, se não está num ambiente úmido, né? Se esse ambiente onde o estoque seco está, que são, por exemplo, pães, farinhas, enlatados, né? Se nesse ambiente que esse alimento está, está tudo ok em relação a pragas, porque é muito comum, né? Durante armazenamento, as pragas se aproveitarem, que o alimento está ali. Então, aqueles bichinhos que aparecem na farinha, no macarrão, no arroz. Se esse estoque não está com controle de pragas em dia, isso pode acontecer e a gente perde a matéria-prima por causa disso. Umidade também não pode ter no estoque. E o cuidado no empilhamento, no armazenamento, pra que esse alimento, vamos supor, pães, biscoitos, não se quebrem, não amassem nesse momento que eles estão ali armazenados, tá? Então, a gente pensa na segurança e na qualidade do produto também pra venda, né? Tem que ser um ambiente mais climatizado, não pode ser muito quente, porque se nós temos alimentos que podem derreter, por exemplo, chocolates, né? A gente vai comprometer a qualidade do produto nesse estoque, tá? Então, só pensando em alimentos secos, estoques secos, que a gente não vai precisar fazer um controle de temperatura específico, como nos perecíveis, toda essa climatização, esse ambiente limpo, bem organizado, bem dimensionado, em prateleiras, tudo muito bem posicionado, mantém a qualidade e a segurança desse alimento. Nós também temos que aplicar o PVPS, né? Pra que a gente permita que saia primeiro os alimentos que vencem primeiro, PVPS significa primeiro que vence, primeiro que sai, né? E é uma técnica de organização de estoque muito utilizada, porque a gente consegue garantir que os alimentos que vencem primeiro sejam utilizados primeiro, dentro do seu prazo de validade, sem que eles fiquem perdidos ali, né? No estoque, causando, vencendo, estragando, enfim, a gente tem não só a perda do produto, mas prejuízo também, tá? Além disso, gente, um outro ponto importante é o alimento perecível, que vai querer, então, uma atenção redobrada. Em tudo isso que eu falei, PVPS, a questão de cuidados aí, né? Com a higiene, as pragas e tudo mais, né? Que também é importante para os alimentos perecíveis, nós temos aí um controle de temperatura, que deve ser feito todos os dias, com bastante cuidado, bastante atenção, porque é o que vai garantir a segurança desse alimento, é que vai garantir que não está acontecendo um crescimento microbiano acelerado nesse ambiente, tá? O PVPS, sim, também deve ser aplicado nas câmaras frias, muita gente acha que é só em prateleira, mas não. Dentro da câmara fria, dentro da geladeira, nas gôndolas, né, do supermercado, na gôndola da padaria do seu cliente, da loja de conveniência do seu cliente, a gente também usa o PVPS. Geladeira de bebidas, geladeira de sorvetes, geladeira de sobremesas, a gente usa o PVPS em tudo que tem alimento armazenado, tá, gente? Não é só lá na prateleira, lá do fundo do estoque do cliente, não. Por quê? Porque nós precisamos que o cliente, que vai pegar um alimento numa gôndola, ele também pegue o que vai vencer primeiro, que está dentro do prazo de validade, mas que vai vencer primeiro, tá? Então, a gente usa o PVPS em todos os estoques, em todos os armazenamentos, seja internos ou externos, tá? Então, aplicação de PVPS em tudo pra gente ter essa rotatividade do estoque de forma otimizada, de forma a prevenir perdas, prejuízos pra esse local, certo? E aí, a gente vai ter controle de temperatura, então, dos equipamentos, tá, onde os alimentos estão armazenados. Para alimentos refrigerados, o ideal são temperaturas abaixo de 4 graus, tá? Mas é sempre importante dar uma olhadinha no rótulo, porque o fornecedor, ele nos traz a informação de conservação dos alimentos. E aí, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o seu cliente, ele tem um freezer que ele coloca só peixe. E no rótulo desse peixe, o fornecedor, ele recomenda que o alimento seja armazenado a 2 graus. Se a gente ficar com essa temperatura fixa de 4 graus pra tudo, e deixar de olhar o rótulo, a gente vai manter esse peixe a 4 graus como os outros alimentos que podem ficar nessa temperatura. E aí, ele vai estar perdendo qualidade e validade porque ele não está sendo armazenado na temperatura indicada pelo fornecedor, tá? Então, nós temos essas médias, né? Refrigeração abaixo de 4 graus, mas não quer dizer que é 4 graus cravada, é abaixo de 4 graus. E aí, eu vou olhar no rótulo do produto pra saber o que o fornecedor diz se ele recomenda uma temperatura mais baixa, tá? E alimentos congelados, menos 18 graus. E aí, nós temos que garantir que as câmaras frias estão mantendo os alimentos a menos 18, certo? Dessa maneira, a gente consegue armazenar os alimentos de forma segura, pelo tempo que for necessário. Então, se ele for ficar 5 dias, 10 dias, 15 dias, depois de uma semana, ele vai estar ali na temperatura correta, indicada pelo fornecedor e também recomendada pela legislação, tá? Pra estar seguro nesse período, até que a cozinha, né, precise desse produto pros seus preparos diários. Então, muita atenção a isso. Importante também, é, reforçar a manutenção dos equipamentos, né? Então, sempre verificar se a geladeira tá com as suas borrachas em dia, se ela não tá tendo muita oscilação de temperatura, né, se tá tudo ok pra essa geladeira, com essa câmara fria, com esse freezer, enfim, porque esse equipamento precisa conservar o alimento seguro nesse período. E se ele está com uma borracha estragada, sua vedação não está em condições adequadas, não está em bom estado de conservação esse equipamento, ele pode não estar cumprindo o seu papel de conservar os alimentos ali dentro adequadamente, tá? Então, é muito importante estar atento a isso, é muito importante você passar essas informações pra equipe, passar essas informações para os seus clientes, pra manter tudo isso em ordem no armazenamento. Importante também lembrar de capacitar a equipe em relação ao uso dos termômetros, ao preenchimento das planilhas, ao uso do capuz que protege, caso ele tenha quem tá dentro de uma câmara fria. Tudo isso é muito importante orientar, pra gente não ter nenhum problema com temperatura, com controles, com preenchimento de documentações. As documentações de controle de temperatura elas são obrigatórias, então a gente tem que sim registrar nas planilhas a temperatura de equipamentos, de controle dos equipamentos no armazenamento, tá? Então, gente, são cuidados que não podem faltar durante o armazenamento e no estabelecimento do seu cliente, tá? Então, o recebimento é importante, o armazenamento também é muito importante, porque eu posso ter recebido bem a matéria-prima, sabe? Eu posso ter recebido ela adequadamente, eu posso ter tomado todos os cuidados da matéria-prima, mas se eu não tomo os cuidados no armazenamento, aí todo o cuidado tomado com a matéria-prima no recebimento, eu perco no armazenamento. E aí, o preparo não vai corrigir essas falhas. Por exemplo, um alimento que... um pão que amassou no armazenamento, a preparação do lanche não vai desamassar esse pão, entende? Isso falando de uma coisa muito simples. Vamos supor que não foram tomados a sua temperatura com alguns alimentos e eles escureceram, uma carne ficou escurecida, porque a temperatura não foi adequada. A preparação não vai mudar a coloração dessa carne e o sabor da carne também altera, então a preparação não vai alterar o sabor dessa carne. Então, a gente tem que tomar muita atenção com isso porque não é lá na preparação a gente resolve, não vai resolver. Então, uma etapa depende da outra e a gente precisa manter segurança e qualidade em todas as etapas, desde o recebimento até o prato lá na mesa do cliente. Então, cada etapa tem a sua atenção, o seu cuidado é necessário para que a gente consiga garantir essa qualidade e essa segurança para o consumidor, certo? Espero que eu tenha ajudado. Ficou alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar vocês? Comente aqui para eu saber. Amanhã nós vamos falar, então, sobre o controle de temperatura. Na verdade, os cuidados, né? Inclusive o controle de temperatura. Durante o preparo, tá? Então, nós já falamos de recebimento, agora falamos de armazenamento, vamos falar do preparo para que você, como consultor, possa orientar corretamente a equipe, a liderança, em relação aos cuidados que eles devem tomar durante essa preparação dos alimentos, tá bom? Um beijo para você, um ótimo almoço, que Deus te abençoe, um bom trabalho e a gente se encontra amanhã. Até lá!